Música Começando aqui no posto, o horizonte ali laranjado Passou ali a Pajero Saveiro Olha aí o Mini Cooper, verde, teto, vermelho Eu acho que nunca vi essa unidade, primeira vez Belíssimo carro Olha aí nosso amigo com o seu motão, a sua Harley Olha aí Subaru Negro Acelerando Fazendo ali a curva Motorzão Novamente aí o Subaru Está animado o Subaru Rola o Volkswagen Aí um Porsche Cayenne Coupé Rodas douradas Olha aquele cano de escape Acelerando Ford Mustang Todo preto Preto não, azul Um azul bem escuro Um motor V8 Galera do Honda Civic aí toda junta Palhozinho Olha só, só viram Rodões Olha os rodões Deste Fiat bravo Olha aí um Fusquinha Subaru Forester Primeira geração Prata E nos deparamos aqui com uma Ford F6 Olha só a buzina Que show É a Bordeaux A Bordeaux Teto branco Olha só que linda Galera aí passeando Belíssima unidade Olha aí um Porsche Boxster Olha o barulho Honda Civic de quinta geração É o hatch Vermelho Rodas brancas Puro JDM Jeep Liberty Olha ali Citroën DS3 branco Temos ali um Fusquinha Prata Olha ali o Volkswagen Apolo Olha que difícil ver Um Honda Civic de sétima geração Na cor vermelha É a primeira vez que eu vejo Nesta cor Novamente o Civic de sétima geração Vermelho Fiat Punto T-Jet As rodas brancas BMW Série 5 A segunda melhor geração Da Série 5 Mini Cooper Fiat Marea Cinzanar do Grey Maravilhosa 5 cilindros né Que carrão Dodge Durango Olha na cor Bordeaux É a primeira vez que eu vejo Essa cor Suzuki Swift Bordeaux Temos poucos né Temos aqui uma Audi RS3 Preta Novamente aí o Audi RS3 Preto e rodas douradas Que carrão Audi A3 branco Duas portas A melhor carroceria Audi A3 Prata Duas portas E aí o Corsinha O Egon Prata Rodões BMW Série 3 Temos ali Um fantástico Audi A7 Ou RS7 Todo fosco É um S7 Quase Foi embora S7 Olha aí o palhozinho Gol G3 4 portas Marrom Fosco Olha aí o Gol com orbitais Olha aí o Gol quadrado Haha galera Cumprimentando Motorzão Olha esse Honda Civic É o de décima geração Tem aí uma customização A galera aí dando oi pra gente Olha o tamanho desse aerofólio Ficou incrível Novamente aí o Civic Com um aerofólio enorme Olha que legal DS3 Branco teto preto Mais podo de jet BMW Série 3 Olha aí o Gol quadrado Terceira frente Celtinha Nossa o tio tá bravo ali Brava ali Audi A3 Carroceria duas portas E melhor versão Todo mundo junto Temos ali um Honda Civic Coupé De quinta geração JVM Olha o aerofólio Perno Clio Olha isso Sabe que legal Porsche Panamera É a cross A perua Olha aí o Clio Fusca vermelho Rodões Olha o Gol bolinha Branco rodões Olha esse saltinha Branco Para choque preto E rodas Básicas Difícil ver essas rodas Hoje em dia E o detalhe mais importante Super rebaixado Fluência azul Fosco Renault Olha aí Land Rover Velar Novamente o Fusca vermelho Foi embora Olha o cachorrinho parceiro Passa no Jetta Se escondeu Gol bolinha das rodas douradas Larguíssimas Novamente o Golzinho Passat Sedan O Civic aí de sétima geração Olha aí Uma Mercedes-Benz É uma classe C Coupé Branca Olha só este Voyage Rodões Brito Olha aí a Chevy 500 Cor Bordeaux Belíssima Parece zero quilômetro Olha o Lincoln Olha o Corsinha Olha isso Incrível Gol Perfim Olha aí o Santana Olha os dois Fusquinhas ali cruzando Até Perciano este tem Fusquinha Olha aí o Lastra Prata Versão do Asportes A melhor carroceria Com aerofólio Lindo carro Olha essa Chevy Montana Rodas incríveis Rebaixada Olha lá embaixo a Montana Dodge Ram cabine dupla Clio rodas brancas Renault Fiat Siena G2 Segunda geração Chevetão indo embora Voyage Terceira frente Uno Duas portas Olha o Subaru Legacy Sedan Anos 90 Olha ali a Volvo Dos anos 90 Fim dos anos 90 Acho que é uma S80 Mercedes-Benz A Classe E63 S-AMG Verde militar E Vamos lá. Olha aí pessoal, Opalão SS, que coisa linda, que carrão, amarelo, faixas pretas, seguido aí pelo Fusquinha. Olha ali o Opalão. Espetáculo. Paraty. Santana, duas portas. Olha só esta Pajero. Encontramos aqui um Camaro. Preto. Preto. Olha aí pessoal, Honda Civic, Coupé, MK5, indo embora. Olha aí o Fusca Azul, que a galera ama, que já começa a se bater, né? Muito show, acelerando e indo embora. Olha aí, Honda Civic, indo embora. Olha aí. Nossa amigo aí. Falou. Super helofone. Olha aí, caravan. Tchau. Tchau. Tchau.